Um canhão? Evidentemente que o nome dele não pode aparecer, mas... nos prometeu outras coisas também. Afinal, quem se prejudica mais nessa história é o governo do Amazonas. Com esta entrega do Acre, não é? O Porto estava cheio de gente. Todos querem ver Galvez. Tavinho, o que foi que tu disseste? Eu estava falando do movimento do Porto. Com essa chegada de Galvez... Galvez está em Manaus? A senhora não sabia? Tá bom aí? Isso. A sua esquerda. Mais um pouco. Isso. Então os bolivianos chegaram mesmo em Caparatá, coronel? É verdade que são 900 soldados? Armados a Mausa. Com todo armamento de guerra. Vem o ministro da guerra. E o vice-presidente da Bolívia, Dom Luiz Velasco, está acompanhando a expedição. Devem parar no Santa Rita. Eu estou indo até lá. Mas é uma pena que nos ofereça resistência. Nós vamos reagir, clássico. Orlando e Rodrigo de Carvalho estão articulando uma resistência em Manaus e Belém. Pelo que dizem, a coisa está tomando voto. Pois que mandem o exército que quiserem. Mandem até o presidente deles que não me intimidam. Nós vamos responder a bala. Vamos usar a tática da emboscada. O outro mesmo pegão da peixeira. Passou por mim e não dou conversa. Ou eu pego na faca ou pego na bala. Quem é? Bicho ruim, doutor. Não tem medo de nada. Já trouxe muitas mortes nas costas lá da terra dele. Alexandrino da Silva, doutor Gentil. A seu dispor? Pois muito bem, Alexandrino. Nós vamos começar a armar as emboscadas. O que eu preciso mesmo é de homens como você. Homens de coragem! Ha! E eu pergunto aos senhores. O que pedem os revolucionários? Os revolucionários não pedem nada. Nada! Nenhum só soldado ao Brasil! Os revolucionários apenas rogam que o governo federal mantenha a neutralidade. Eles mesmos vão de arcar com os sacrifícios. E saberão melhor do que ninguém cuidar das suas casas e das suas fortunas diante da invasão boliviana. Aplausos! 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 Lola! Vai nascer! O que? Chamaste a parteira? Não! Eu vim te avisar! Corre, criatura! Chama a parteira! Não é a mim que tem esse que chamar, é a parteira. Coronel, com licença. Pois não, Lola. Seu filho está nascendo. Não, Lola. Tu fica aqui quietinho, que manhã só vai pegar água no garapé e já volta. O que é isso aí? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Beatriz, está sozinha? Alarico, eu soube que te deixaram ver Galvez. É verdade. Eu só não sei se ele vai querer falar comigo. Afinal de contas, deve ter lido os meus artigos, não é? Me leva contigo. Beatriz. É pela vizinha, aquela moça que ele destruiu. Eu te contei a história. Quando ela soube que Galvez estava em Manaus, me pediu para que se eu encontrasse com ele, ele entregasse uma carta. Está bem, está bem, eu entrego a carta. Não, tu não. Eu prometi que entregava. É importante demais, a vida dessa moça depende disso. Eu não posso te explicar, eu prometi a ela que não diria ninguém. Mas... Alarico, eu te peço. Tu não negarias o primeiro pedido que te faz tua noiva. Eu jamais te negarei alguma coisa. Só um momento, senhor, eu já mandei o imediato avisá-lo. Obrigado. Eu não recebo ninguém. Nenhum jornalista, ninguém. Ele está voltando. Ele não quer receber ninguém. Eu imaginei. Eu não lhe disse. Comigo ele fala. Por favor, diga que eu trouxe notícias da esposa do comerciante do Rio de Janeiro. Ele sabe de quem estou falando. Beatriz. Eu jurei que entregava essa carta, Alarico. Eu vou entregar. Beatriz. Uma mulher. Mas é um jornalista ou uma mulher? És tu? Estás arrependido? Arrependido de quê? De ter ido lá e... de ter feito a independência do Acre. Mesmo a esse preço? Nunca. Eu não quero saber do Acre. Estou perguntando se estás arrependido de ter me deixado. Beatriz. Estás preso. Vão te expulsar do país. Mereces tudo o que estou fazendo contigo. Não tenho pena de ti. Acho até pouco o que estou fazendo. Se tivessem te fuzilado... Terias coragem de me fuzilar? Terias. Tu me deixaste dizendo que não podias me levar contigo porque eu era cunhada de um seringalista. Não querias te indispor com seringalistas. Agora não precisas mais dos coronéis de barranco. Para onde é que eu podia te levar? Eu nem sei o que vai ser de mim. Não acreditas em mim? Não acreditas que eu vá contigo? Não. Tu queres que eu te peça. Mas tu não irás. Pede. Pede, verás. Pede. Beatriz. Os olhos estão bem? Já está bem? Senhor, govis. Senhor, govis. Amém. Música Cinco tíleis de morte. E veio do centro. Minha mãe pediu para a senhora levar os meninos para fazer o quarto. Ainda bem que ele foi batizado. Para poder entrar no céu. Gente, se eu não for batizado, vamos entrar no céu, não é? Não entrava nada. Se morrer esse pagão, ficava ela no limpo. Essa miserável andava rondando a gente. Cansou de amanhecer e ver o raço dela. Está bem aí no quintal. A gente sempre deixa a lâmpada inacesa durante a noite, que é para espancar ela. Mas dessa vez ela veio, foi a de dia. Foi de dia mesmo. Dona Maria Lívia está chegando aí. Estava doido para ver ela mesmo. Desde antes. Estou com a carne quebrada. Estava aqui matutando. Não tem dois dias aqui. O rasga mortaia passou por riba do teatro. Rasgando o seu cato mardito. A ave marra goreta. Quando ela passa por riba de uma casa, tem recurso não. É morte certa. Eu até pensei que era eu. Uma dessa desavença aí com o Vitorino. Mas era o Tonho. O pai José foi lá para a capital, fazer a representação da gente. É. Aquele padre, quando vai buscar, ele traz. Agora eu tenho fé que a coisa mude aqui no Serendal. Obrigada. Tu quer mais um pouquinho de café? Quer? Cadê Dona Maria Nifa? Que não entra nunca. Esse é o Serdino que está ocupando ela, Dona Angelina. Eu estou... Dá todo o corpo dói. Dá uma fisgada em todo o corpo. Não tem um jeito mais para nada. Estou ouvindo, sossegado. Mas eu vou ficar bom? Espera, homem, que eu estou apanhando agulha em linha. Já vou lhe benzer. Mas vai doer? Não, rapaz. Lá vai de ser frouxo. Ó, tem que repetir três vezes comigo. Pronto. Carne quebrada, nervo rendido, osso partido. Compreendeu? Sim. Quer que eu benzo? Carne... Carne quebrada, cabra. Carne quebrada, nervo rendido, osso partido. Pronto, assim. Três vezes. De novo. Quer que eu benzo? Carne quebrada, nervo rendido, osso partido. O que é que eu benzo? Carne quebrada. Shhh! Você está atrapalhando? Para de atazanar a minha reza, seu capeta. Você, mas esse macaco... Gente. Carne quebrada, nervo rendido, osso partido. Cristo nasceu, Cristo ressuscitou, emendai esta carne, esse nervo, esse osso que se quebrou. Pronto, pode levantar. Se mexer aí, veja aí. Eu estou aí aliviado. Não é que ela cozinhou mesmo? Ô, filha, fica assim não. Oi, filha. Já cortei a mortagem, vê-se? Ô, fica assim não, filha. Fica assim não, filha. Fica assim não, filha. Vê galã e vela. Ó, fim de graça. Divina estrela, lisoada maria, lisoade, Um dê brangosa e bela que no seco afrinde graça diz um dê divina estrela, esperança nossa voce de amor, cheio do bem, honesta força Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelas minhas contas, a comitiva boliviana deve estar chegando entre hoje e amanhã no Santa Rita. O Galdino e o Joaquim Vitor estão indo para lá para recebê-los. A Larico não partilha de nossas opiniões sobre o Acre, Firmino. É que eu não vim aqui hoje para discutir política. O Coronel Firmino, o Orlando me conhece. Conhece a minha família. Eu vim do Pará e estou viúvo. Eu tenho uma situação financeira confortável, tenho algumas posses. E alguns anos de depósito me renderam uma boa poupança na caixa econômica. De forma que eu posso oferecer a Beatriz uma vida confortável, com segurança. O quê? Eu não escutei tudo porque eu fiquei muito nervosa. Mas pelo começo da prosa, eu acho que ele está pedindo a mão da dona Beatriz. Mas eu tenho para mim que ela não sabe que eles estão aí. Porque se acabar chega... Portanto, Coronel, eu ficaria muito honrado se o senhor aceitasse o meu pedido. Meu caro Alarico, se for do gosto de Beatriz, será do meu. Por favor, senhores. Beatriz. Tamás. O Alarico está pedindo minha permissão para se casar contigo. O que devo responder a ele? Que eu aceito. Pois então, eu não me oponho. Coronel Firmino, é uma grande honra ser recebido no seio da sua ilustre família. Seja muito bem-vindo, Alarico. Zéfinha, traga um champanhe. Vamos brindar aos noivos. Noivos? Dona Júlia, o que foi? Júlia é assim, se emociona com tudo. Por qualquer coisa ela se desmancha. Júlia, o que tens? Vem, toca pra mim a minha música. Júlia, Júlia, o que é que tu tens, Júlia? Estás sendo grosseira com um Alarico, raios. Firmino. Por que é que não queres que tua irmã se case? Está sendo egoísta, pequena. Não é isso, Firmino. Eu tenho as minhas razões. E que razões são essas? Diz! Deixa. Deixa. Estás com uma cara... Até parece que estamos vivendo uma tragédia. Ele é um rapaz bom. Bem posto. De família conhecida. Tua irmã vai fazer um excelente casamento. E tu, em vez de ficares feliz, tu choras. Ah, Júlia, Júlia. Vem. Vem. O Orlando ficou sozinho na sala. Aos noivos. A Beatriz. Quando a gente se casar, a gente vai pra Chapuri. Lá é muito mais adiantado que o Santa Rita. E depois de Chapuri, a gente vai pra Manaus. E o coronel vai deixar? Poxa, e eu não devo nada a ele? Agora. Daqui a um tempo, Sebastião morre. Quem é que fica com a responsabilidade da dívida dele? É você, Bento. E eu não vou ser que nem meu pai, escravo dessa floresta, não, Aitinha. A gente se casa e vai-se embora. Nem que seja fugido. Só se tu não quiser. E eu quero. O meu pai me falou que lá em Crato, e onde a gente vem, a gente pode trabalhar no que quiser. Pode plantar o que quiser, que ninguém se mete. Lá, Vitorino não dá de se pôr em ninguém. E se der, tem juiz pra reclamar. E aconteceu o quê? Ora, o quê? O juiz prendia Vitorino. Prendia até o coronel. Lá quem é o coronel, é o juiz, Getinha. E quando é que tu acha que a gente vai? Na cheia do ano que vem. O que que tu acha? Dom Luiz Pérez Velasco, vice-presidente da Bolívia, o engenheiro Gentil Norberto, o coronel Joaquim Vitor. Coronel Firmino, dono do Santa Rita, está em Manaus. E nos encarregou de recepcionar a comitiva. Por favor. O proprietário de Carapatá, o senhor Domingos Braga, também nos recebeu com muita hospitalidade. O seringal dele. Corre que tem outra coluna, caminho do Acre. É verdade. A que está sob o meu comando, saiu de Cochabamba, a outra de La Paz. Quem está comandando é o nosso ministro da guerra, o coronel Ismael Montes. Quer dizer que a disposição da Bolívia é ocupar mesmo de uma vez por todas as terras do Acre? Assim, o conflito está terminado. Não pode estar, senhor. Se essas terras são tão importantes para a Bolívia, são muito importantes também para o estado do Amazonas. Eu não duvido que sejam. Mas elas são nossas, meu jovem. Desde os tratados de 1867, que nós temos direitos adquiridos sobre essas terras. Quando esses tratados foram assinados, essas terras todas estavam desocupadas. Mas ninguém podia imaginar que quem ia povoar o Acre eram os brasileiros. Os tratados existem para serem respeitados. De todo modo, os brasileiros não podem deixar de querer o Acre. Nós temos um cadáver embaixo de cada uma daquelas seringueiras. Me desculpem. Me desculpem, senhor. Defendo a questão assim. Com tanto calor. É o patriotismo que me move. A nós também. É também por patriotismo que nós estamos aqui. Bom, a caldeirada e a tartaruga são as especialidades de Jovina. Por favor, fiquem à vontade. Nem o ouro do céu. Melhor assim. Eu não gosto de despedidas. Eu nunca digo pra sempre, nem nunca mais. O que é que te pareceu, Joaquim Vitor? Agora eles vão ocupar pra valer. Mas é pena que Ramalho Júnior esteja saindo do governo. Seu velho Nery vai ter que tomar uma atitude também. Gente, e o já foi embora? Faz tempo. Mas ainda bem que foi. Porque quase cria uma situação embaraçosa. Olha, gentil, hein? Tempestivo demais. O senhor está preso. Recuem. O senhor está prendendo o vice-presidente da Bolívia. Em nome das forças revolucionárias do Acre. Gentil Norberto prendeu o vice-presidente da Bolívia. Prendeu ele, os companheiros dele e vão botar tudo lá no seringar bagaço. Tu achas que ele fez uma grande coisa? Oxe, doutor, e não fez. Olha, ele botou os chefes bolivianos na mira das pingadas, doutor. É, bravatas. Não se ganha uma guerra com bravatas. Vamos comer. Vamos comer! Vamos comer! Querido irmão. Espero que esta vá te encontrar em paz e com saúde. Mamãe e Ilka andam contando os dias para a tua volta. Ilka já abordou mais do que Penélope terá abordado enquanto te espera. Mamãe tira novenas e faz promessas a todos os santos, pedindo que não sejas comido por nenhuma onça e que não pegues mais doença nenhuma. Aqui só se fala nessa questão do Acre. Rui Barbosa tomou posição a favor dos revolucionários e faz discursos no Senado apoiando a causa dos acrianos. Onde é que o senhor quer chegar com tudo isso? O senhor não tem efetivo para enfrentar as forças bolivianas e também não tem a mínima condição de manter prisioneiros. Pois vamos ver se não tem. E aonde é que o senhor vai nos manter presos? Aqui? Nessa canoa? Essa situação é insustentável. Insustentável, doutor. É a presença boliviana no Acre. Mas Lula, que pedido é esse que Justine quer fazer? Porque já lhe dei dinheiro. Não, coronel, não é nada disso. Justine está indo embora de Manaus. Está indo para o interior criar o filho. Pois faz muito bem. Ela só quer vê-lo antes. É só o que ela pede. Ela não esquece o senhor, coronel. Ela sempre diz que desde todos os homens que ela conheceu, o senhor é especial. Ora. Vá vê-la, coronel. Vá vê-la. É uma caridade que o senhor faz. Está bem. Está bem. Pode dizer a ela. Amanhã, no final da tarde, eu passo para vê-la. Coronel, permita. Com licença. Nacife espera a filha de Deusuíde nascer. E se ela vai quer, Nacife cria a filha dela como se fosse de nós. Olha, seu Nacife. Jura para Deus. Jura para Deus. Mas ele disse, foi isso mesmo? Foi de nada. Pela Lur que me alumia, como ele disse, Deusuíde. Isso não é Cifre nada de brincadeira, não. Ô, moninha. Se tu quer mesmo se embora para a cidade. Deus está botando a chance na tua mão. Quero. Eu quero. Então vá se embora logo, mulher. Vai ficar perdendo tempo com o viriato. O viriato é bronco demais, Deusuíde. Eu vou libertar o senhor. O senhor será a porta-voz de nossa determinação em resistir. De devolver ao Brasil. O que é do Brasil. Ô, mon coronel. Vem. Vem cá, vem. Vem conhecer o Leandro. Lola me disse que pretendes ir para o interior? Fazes bem. Fazes muito bem. Vem ver a marca. Ainda duvidas que ele seja teu filho? Estás reconhecendo a marca da tua família? Mesmo que não vá levar o teu nome, ele é um rocha. Isso ninguém pode colocar em dúvida. Como é que tu dissesse que é o nome dele? Leandro. Lola me disse que tu vais para o interior? Ui. E... O mon coronel vai sentir falta de mim? Da tua francesinha? Vai. Quando é que pretendes ir para o interior? Quando acabar o resguardo, mon amor. O que eu te dei é o suficiente? Oh, não, não. Estás precisando de mais alguma coisa? Ui. E está me faltando uma joia nova, toaletes, a mobília da casa. Mobília? Mas se não vais mais alugar a casa, vais para o interior. E está me faltando o principal. Está me faltando... Beijo. Muito beijo. Justinho. Justinho. A minha passagem não foi tão inútil, Toff. Eu plantei alguma coisa lá. Eu plantei um sonho na cabeça daquele povo do Acre. Eu mostrei para eles que aquela terra de degredo e confinamento pode se transformar em uma pátria. Um dia... Há de ser uma pátria. Acreditas demais na humanidade. Na tua opinião, qual será o destino do Acre? Eu não sei. Os ianques têm uma mão sobre o coração da América do Sul. Por enquanto, não se vê. Mas quando isso acontecer, será tarde demais. O povo já terá multiplicado os seus tentáculos e poderá impunemente exercer a pressão que lhe aprover para as suas insaciáveis... as suas enormes conveniências. E aí? Aratório! Esse gentil não aberto Trapassou todos os limites Não bastasse a audácia de prender o vice-presidente Anda acomodando emboscadas Fuzilando lanchas Quero este homem preso Isso leva a quê? Essa série de atentados sem propósito? Ué, doutor Mas eles afundaram a embarcação dos bolivianos Olha, e o doutor gentil falou que Expulsava eles Expulsa mesmo Bravatas Ué, doutor Estão dizendo que os bolivianos entraram aqui Vão botar todo mundo pra fora Tomaram essa colocação Na minha casa ninguém entra não Já guardei foi munição Pro caso deles chegarem Mas tá certo defender o que é da gente Mas defender errado Atrapalha mais do que ajuda Mas por que o senhor acha que nós não vamos ganhar? Tem chefes demais Cada um é seu próprio comandante Nunca se ganhou uma guerra assim Bom, vamos trabalhar, gente Bora, vamos trabalhar Acabou o moço? Vambora É mesmo verdade que o senhor vai embora, doutor? Já fiz o que tinha que fazer aqui Até o final da semana termino esse trabalho E embarco E então, como é que foi? Conta Meu coronel está louco que termine meu resguardo E não quer que eu vá para o interior Quer que eu fique em Manaus Nem imaginam o que ele me prometeu Mundo uma casa Para ti e para o menino Vai lhe dar um brilhante Estás vendo? Gosto de vê-la fingir que é francesa Gosto de fingir que acredito nos absurdos que ela diz Estava mesmo à sua procura E então, notícias do Acre O que? O gentil outra vez O que ele aprontou dessa vez? Gentil coisa nenhuma Padre José Vocês sabem o que fez o Padre José? Padre José? Foi para o Rio de Janeiro Queixar-se ao governo em nome dos seringueiros Psst O quê? O Padre José não entra mais no seringar? Quem foi que te disse? Pois foi a orde do coronel Não adianta reclamar, homem Mesmo se o coronel deixasse ele entrar Ele não ia mais poder rezar a missa E nem batizar ninguém A igreja botou ele de castigo Como? Que história é essa? Padre José foi suspenso pela igreja Vai passar uma temporada sem fazer missa E dá sacramento A mod não se meter No que não é da conta dele Eu não entendi Esse castigo E acho que não mereci Alguém tinha que falar Por essa gente Alguém tinha que falar por essa gente Também são filhos de Deus Mas eu sou Só um padre do mato Seja feita a vossa vontade Estás mesmo indo embora? Fico ainda algumas semanas em Manaus Para resolver assuntos pessoais Receber algum dinheiro que me devem Essas coisas Mas depois eu vou E vai ficar hospedado aonde? Como sempre na pensão de dona Quitéria Plácido Nós vamos tomar o Acre Nós? Toda a intelectualidade De Manaus e Belém Está unida em torno dessa ideia Ontem passamos a noite No Café dos Terríveis Traçando a estratégia Café dos Terríveis Naturalmente que ninguém pode ficar sabendo Mas se o Fério Nery Nos deu um canhão Tem certeza que não queres participar? Não, Orlando A única guerra que eu pretendo travar agora É a da minha sobrevivência Deuzoite Bento trouxe um pedaço de calça para você O que foi que ele caçou? Foi viado Vixe Eu gosto por demais Ai Ai O que foi, Deuzoite? Ai, vai nascer Ai, vai nascer Oi, Angelina Dona Angelina É Deuzoite Está sentindo as dores, dona Angelina Não foi muito cedo, não? Essa barriga nem inteirou nove meses Vai ver que é porque é filho de boto Vê, você já foi atrás de dona Maria Ninfa A gente foi levar uma caça para ele Chegamos bem na hora Ai Ai, meu Deus É a senhora Que bem forte Vê, Deuzoite Diz que é bom jogar uma calça do marido No talinhado da casa Da força para a mulher Já vi dona Maria Ninfa fazer isso Pois, então vamos jogar Dona dos Anjos Onde é que tem roupa de virado Que eu vou buscar Está ali, pendurada no quarto Ai Ai, meu Deus É a senhora Que bem forte Ai Ai, meu Deus Nosso céu Que bem forte Ai, ai, ai Que é a vida, Iná Os Anjos, Deuzoite Não, não venha, não Não venha, arreda a pé Todo mundo dentro de casa Que eu não quero ninguém Me aperreando Graças a Deus Que a senhora chegou E eu já deixei de aparar Algum menino Ai, é Ô, filha Apressadinho esse Pois não é Pronto, tô aqui Tô aqui, minha filha Ai, já mandei Bento Chamar seu marido Sossegue, sossegue Pronto, pronto Vai sossegando Tem alguém menstruado Aí dentro de casa? Não tem nenhuma mulher Mestruada Porque se uma mulher tá indo Olha pra uma mulher Mestruada O leite seca todinho Tá ouvindo? Ai Ai E a peça encarnada Me vejo Eu já ia esquecendo Sabe que filho de boto Tem que estar sempre Com a peça encarnada em cima Porque senão Vira boto também Ai Se afastou do batalhão Pegando Vamos dar um viva ao Acre Independente Grita, tenente Viva o Acre Independente Eu não puedo, senhor Eu não puedo trair a minha pátria Sou boliviano Pois se não gritar vai morrer E agora? Vamos lá Grita Grita, tenente Viva o Acre Independente Grita És la última vez Em que hablo contigo Lo hijo que mais te quiere Porque dentro pouco Serei fuzilado pelos acrianos Talvez Vai mi vida O cidadão Me obriga a morrer Recomienda A todos os meus irmãos Que se lembrem de mim Em suas orações A minha abuela A meus companheiros Honrem minha memória Porquê? Até outra vida Olha aqui Os outros já estão no porto Vamo pra lá 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 O que é isso? O que foi que aconteceu, dona Quitéria? Sim, Clácido, roubaram o navio boliviano, derrubaram o vigia e levaram o navio. Diz que um monte de homens. A revolução dos poetas. Senhores, senhores, senhores! Nunca é demais brindar! Viva o Estado independente do Acre! Viva!